Olá estudante do 9º ano, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula, começando agora a aula de língua portuguesa, professor Wagner, material necessário, sempre bom relembrar qual é, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha e apontador, caneta e também um dicionário. Coloque também ali a data relativa ao dia de hoje, o número da aula e a disciplina. Na sequência começaremos a aula. Música 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 Tudo pronto? Então vamos começar a nossa aula analisando ali, revendo o que foi visto na aula anterior, um resumo da aula anterior. Eu trouxe para vocês aquele texto cujo título é Por que ler é importante? Ali onde foram listados diversos motivos, diversos argumentos aí que sustentam o quão importante é ler, é ter a leitura como um hábito. Trouxe também para vocês ali a explicação da diferença entre senão junto e senão, junto e senão separado. Vocês fizeram uns exercícios, um exercício relativo a esse conteúdo. Trabalhei também lá os quatro porquês da língua portuguesa, a utilização de cada um desses porquês. também trabalhei com vocês. Também trabalhei com vocês um cartaz que fazia ali a divulgação de um evento literário na cidade de Barretos. Aliás, histórias que os livros contam e as leituras que a gente faz a esse era o slogan desse cartaz. Analisamos ali os elementos, componentes desse gênero textual. Certo? Então vamos para a aula de hoje. Quero começar ali trazendo um pensamento, uma frase do escritor Augusto Cury. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É saber falar de si mesmo e não ter medo dos próprios sentimentos. Então aí uma frase, um pensamento para a nossa reflexão inicial, como sempre acontece aí antes de iniciarmos as aulas de língua portuguesa. Vamos supor que você queira escrever uma história que possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então você quer escrever uma história para que ela seja bem recebida pelas pessoas, para que as pessoas ouçam a história que você está contando, prestem atenção àquilo que você está dizendo. Então, sobre o que você escreveria? Parou para pensar? Se você quiser chamar a atenção das pessoas para aquilo que você está contando sobre o que você escreveria? Então eu trouxe para você aqui um texto, uma crônica, cujo título é Meu Ideal Seria Escrever. Então acompanhe comigo a leitura aqui dessa crônica. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse. Ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, que não sai de casa, enlutada, profundamente triste, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria. Mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido aleria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito e ficassem os dois indo sem poder olhar um para o outro sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário, a autoridade policial do distrito, divisão territorial, em que se exerce a autoridade administrativa, judicial, fiscal ou policial, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse, por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. Então aí uma crônica do escritor Rubem Braga, título Meu Ideal Seria Escrever, é uma crônica na qual ele manifesta ali a sua pretensão, ele manifesta ali o poder de alcance que ele gostaria que a história dele, que a história que ele contasse, tivesse poder, que essa história poderia ter no sentido de modificar para melhor a vida das pessoas, de trazer alegria, trazer cura, trazer felicidade, trazer divertimento. Bem interessante essa crônica do Rubem Braga. Então, agora nós vamos ali para a primeira bateria de exercícios. Agora é com você. Então vamos à primeira questão. Conforme que se pode inferir no parágrafo selecionado da crônica, a intenção do narrador seria, lembrando que o verbo ali, inferir, quer dizer interpretar, ok? Então vamos à leitura do parágrafo. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse, e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário, a autoridade policial do distrito, divisão territorial em que se exerce a autoridade administrativa, judicial, fiscal, policial, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse, por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à minha história. Então, a partir do que está aqui nesse parágrafo, do que foi lido e você, se precisar, vai ler novamente, é o que que se pode inferir. Qual que seria a intenção do narrador? A. Transformar positivamente a vida da moça enferma. B. Transformar positivamente toda a sociedade à sua volta. C. Apenas fazer a sua história ficar conhecida sem que ela provocasse alteração alguma nas vidas das pessoas. Ou D. Tão somente divertir quem ouvisse sua história. Então, de acordo com o que está nesse parágrafo aqui, qual que seria a intenção do narrador? Pense sobre isso, escolha uma alternativa, e daqui a pouco eu retorno com a correção. M. 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 M Vamos lá. 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 Adiante, eu trouxe aqui um quadrinho com uma informação importante para saber mais. Leia comigo aqui. O futuro do pretérito do indicativo é utilizado também para indicar uma ação que é consequência de outra, assim encontra-se condicionada. Esse tempo verbal expressa ainda incerteza, surpresa ou indignação. Então, confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações. Então, exemplo. Então, o marido, o marido, o marido, o marido leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Então, é importante você prestar atenção, então, é importante você prestar atenção a esse detalhe aqui, desse tempo verbal, né? O futuro do pretérito do indicativo, que geralmente ali na crônica, como um todo, ele é utilizado para expressar essa incerteza, né? Esse caráter aí de hipótese, de hipótese, de possibilidade, de algo que não é certo. Por isso que ele o diz, o marido aleria e começaria o que aumentaria a irritação da mulher. O marido aleria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Perceba aí que ao expressar essas ações verbais, não há certeza em relação à ocorrência dessas ações. Há uma incerteza, leria, começaria. Geralmente, esses verbos que terminam em ria, ou se tiver conjugado, riam, enfim, mas o singular termina em ria, eles são chamados de verbos que estão no tempo futuro do pretérito, verbos no futuro do pretérito. Ok? Então, vamos adiante ali, ó. A questão 2. O título da crônica permite concluir que a ação nele expressa já aconteceu? Então, é feita uma pergunta ali. O título da crônica permite concluir que a ação nele expressa, no caso, no título, já aconteceu? Sim ou não? Você vai responder para mim e vai justificar a sua resposta. Então, ali o título, meu ideal, seria escrever. Ok? Agora é com você. Daqui a pouco eu retorno. O título da crônica permite concluir que a ação nele expressa já aconteceu. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quente, vivo, em sua vida de moça reclusa que não sai de casa enlutada. Profundamente triste. Quer dizer, ela não está apenas triste, ela está profundamente triste. Então, é uma tristeza muito grande. Então, para dar essa dimensão de grandeza, de amplitude ao adjetivo triste, o narrador utilizou a palavra profundamente. Percebeu ali a função? Acrescentar uma característica ali, não é, porque essa é a função dos adjetivos. Os adjetivos se acrescentam características ao substantivo. No caso, triste e louro são adjetivos, certo? Ligar orações não pode ser também, porque qual é a classe de palavras que liga orações? Você lembra? Conjunções. As conjunções fazem a ligação entre as orações, ali estabelecendo uma relação de sentido. E exprimir uma ação não é, porque a classe de palavras cuja função é exprimir a ação é a classe dos verbos. Então, o verbo que é utilizado para exprimir a ação. Percebeu? Relembrou? Muito bom. Então, vamos adiante agora para a nossa... Antes da próxima questão, mais uma explicação, ainda relacionada a essa questão da incerteza, da imprecisão na ação verbal, para saber mais. Quando usar o subjuntivo, que é um dos modos verbais aí. Existe o subjuntivo, o indicativo e também o imperativo. Então, acompanhe comigo aqui. Quando usar o subjuntivo? O modo subjuntivo costuma ocorrer em ações verbais, consideradas suposições ou hipóteses, ainda não tidas como reais ou velo-símeis no contexto empregado. Portanto, o modo subjuntivo é usado especialmente em contextos que denotam ordem, desejo, aprovação, proibição ou admiração. Então, lá. A partir dessa informação, pense comigo ali, na questão 4. Os verbos destacados estão no modo subjuntivo, por quê? Então, lá. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Então, note lá, estivesse, fosse, leria, começaria, aumentaria. Por que que esses verbos estão ali no modo subjuntivo? Se você prestou atenção ao que eu disse, você vai conseguir responder aí a essa questão. Ok? Faça isso e eu já retorno com a resposta. Faça isso e eu já retorno com a resposta. Faça isso e eu já retorno com a resposta. Faça isso e eu já retorno com a resposta. Faça isso e eu já retorno com a resposta. Faça isso e eu já retorno com a resposta. Faça isso e eu já retorno com a resposta. Faça isso e eu já retorno com a resposta. Então, vamos verificar ali a resposta. Faça isso e eu já retorno. Ok? Vamos, vamos, então, a questão de número 5. As aspas duplas no fragmento servem para... Agora, agora, pensando em pontuação. Então, falamos bastante já sobre as aspas, Se comportem, se comportem. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto de prender ninguém. Então, perceba ali o que essa frase, esse trecho final ali, está entre aspas, ali com uma cor diferente, com um azul escuro. Então, para que as aspas servem nesse fragmento? Alternativa A, marcar o discurso direto, uma vez que destaca a fala do comissário. B, marcar uma ironia inserida no texto. C, destacar uma citação. Ou D, destacar uma expressão estrangeira. Agora é com você. Já volto. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As diversas funções que as aspas exercem, não por acaso eu coloquei ali em cada uma das alternativas, mas eu quero saber nesse contexto aí com que função elas foram usadas. Vamos ver aqui, então? Marcar o discurso direto uma vez que destaca a fala do comissário. Percebeu ali? Por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. Aqui não é mais o narrador que está falando. Quem está falando agora é o comissário ali. Percebeu? Por isso que é preciso marcar essa fala do discurso direto, a fala do personagem, no caso, com as aspas. Você poderia, o autor poderia ter optado também pelo travessão, pelos dois pontos, travessão, mas existe também a possibilidade, é possível utilizar ao invés do travessão, utilizar aí as aspas duplas para marcar o discurso direto. Certo? Marcar uma ironia inserida no texto, as aspas também servem para isso. Marcar ironias, mas ali não é o caso. Também não é destacar uma citação, apesar de que as aspas também têm essa função, como tem a função também de destacar uma expressão estrangeira, um estrangeirismo, uma coisa nesse sentido, mas reitero, não é o caso ali. Ali ela foi usada para destacar o discurso direto, lembrando lá, discurso indireto é quando só tem a fala do narrador, discurso direto é quando tem a fala do narrador e aí há uma pausa usada a pontuação correspondente para destacar a fala do personagem. Relembrou? Isso é muito importante. Joia, então? Vamos adiante. Questão de número 6. Relacione as colunas de acordo com as reações que os personagens tiveram diante da história. Então nós temos ali, de 1 a 4, as personagens, moça triste, as amigas da moça triste, casal mal-morado, comissário do distrito. Então ali, do outro lado, Libertaria os detentos dizendo-lhes para se comportarem, pois não gostava de prender ninguém. Quem que disse isso? Você vai colocar um número correspondente lá. Ficariam tão felizes que se lembrariam do alegre tempo de namoro. Quem que falou isso na história? Também coloca a numeração lá. Ficariam espantadas com a alegria repentina da moça. Também marca o número correspondente ali para acabar. Ficaria feliz e contaria a história para a cozinheira e as amigas. Quem que falou isso? Ok? Então agora é com você. Daqui a pouco eu volto com a correção. Música 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 Vamos lá. 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 Ficaria feliz e contaria a história para a cozinheira e as amigas. Então, a moça triste. Número 1 ali. Número 2. Ficariam espantadas com a alegria repentina da moça, quem? As amigas da moça triste. 3. Ficariam tão felizes que se lembrariam do alegre tempo de namoro do casal mal-humorado. E, para finalizar ali, libertaria os detentos, pois não gostava de prender ninguém, que sobrou o comissário do distrito. Certo? Conseguiu? Conseguiu lembrar? Acredito que sim, né? Ótimo. Se não é que você está presta atenção. Vamos, então, agora, a última questão da aula de hoje. Então, olha, a questão de número 7. Na sua opinião, por que a história sensibilizou tanto os personagens? Perceba que, segundo o que o narrador trouxe, a história teria essa possibilidade de sensibilizar os personagens que tivessem contato com ela. Então, por que isso aconteceria? É isso que eu quero que você me diga. Agora é com você. Já volto. Agora é com você. 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 Então, essa questão aqui é uma questão bastante particular, bastante pessoal. desde que a sua resposta seja coerente. Então, ali, olha. Por que a sensação experimentada pelos personagens, a partir da história engraçada trouxe a eles boas e felizes lembranças. É, por conta disso aí, então, que a história sensibilizou tanto os personagens. Se a sua resposta ficou um pouco diferente. Se a sua resposta ficou um pouco diferente da minha, não tem problema. Como eu falei, é uma questão aí de cunho pessoal, contanto que mantenha coerência com a ideia transmitida pelo texto. Ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Cuide-se. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.